do fundo do meu coração eu queria agradecer a você que tá chegando no meu canal e até poderia te dar um champanhe mas se você se inscrever e deixar o like eu posso engravidar a sua mãe é muito você tá doido tá doido vamos a onde essa aqui gente caramba, nós ter caído aqui em Sky, viado, e descer, mano ninguém em Sky, ninguém em Sky e a gente descia pra Forge, ninguém caiu em Forge viado ninguém caiu em Forge, ó, dá pra lutear os dois, mano cai no avião aí eu como, eu como, cai no avião o 4 aí, o 4 cai no avião, racha cai no avião, viado pode, pode comer, viado, tudo nós pode comer tudo, pô é bolacha, bolacha viado, já desce aí que nós vai aqui por baixo, tá ligado? que aí dá lute bom pra todo mundo, mano pô, aqui é qualquer um dos dois, viado não tem nada a ver, tudo pra mim é bolacha tudo é biscoito não, tudo é bolacha é mesmo, buca, esse é da Bahia, buca aqui não tem esse trem, não pelo menos onde eu moro, né o buca é da Bahia, mano só que lá é lugar diferente é outra Bahia, mano é mas não é não é porque ele é do lado de Salvador pra lá, né, buca? é eu sou mais lá perto do Espírito Santo então, mas aqui no Rio de Janeiro é tudo biscoito, mano não é nada salgadinho é o de festa, tá ligado? caralho, viado meu Deus do céu pode estar rolando viado, só que tem que ser rápido também, mano a gente ficar demorando demais, fodeu bora ali na rua comprar um biscoito bora ali na rua comprar uma bolacha ô, buca, você pelo que eu gosto do passado bora ali na rua fazer uma meinha só isso que fala, viu com sua mãe aquela safada e ela assiste a live, viu, buca vai, mano vai, mano dar uma mensagenzinha pro buca e ela te vê tá fudido é, não, ela não tem como não ela é tudo nossa caralho, caralho não é brincadeira não é um bagulho de brincadeira tua mãe te culacha mesmo rapaziada, bota no grupo, tá ligado? caralho, caralho fiz um fake amor fiz um fake amor frato, eu fiz um fake amor fiz um fake amor frato, eu fiz um fake amor fiz um fake amor caralho, é o cara matando ali o ar viado, você tem que sair fora ele vai lá pra Brasília, mano bora, bora quebrão bora quebrão, bora quebrão eu tô de boa aqui, mano eu tô suave de loot já, tá ligado? também é tudo, bora vale vale mentira, senão na Bahia tu bebe biscoito, viado ah, tá e por que tu não para de ser me tirou o fôlego do caralho? ah, peguei 4x se alguém quiser pegar eu vou pegar, mano eu tenho, eu tenho mano, no Rio também o Rio é tudo biscoito, cara tudo é biscoito no Rio de Janeiro tudo, tudo salgadinho é só o de festa e bolacha é quando bate é uma bolachada, sei lá biscoito Maria, biscoito tudo é biscoito, meu biscoito, biscoito, biscoito biscoito, biscoito biscoito, nada, biscoito não podia pedir a pizza desse lado de nada que eu ia falar bosta caralho, é isso aí a gente é de Alagoa um lugar que só tem dois habitantes nem sotaque nem sotaque nem sotaque nem sotaque é que esse é o cedo da fugido roubou os mercados lá galinha, ele roubava galinha por favor, galinha e manga quem falar que nunca roubou bolacha do mercado sabe o que eu roubava eu não sou ladrão não, quando eu era criança eu roubava que a gente fazia era o grupo que não tinha dinheiro e queria ter as paradas pra poder jogar contra era Yu-Gi-Oh, viado tinha um lugar lá perto de casa tinha um lugar era Angelus se eu não me engano tá lógico que a gente passava mercearia, mercearia a gente chegava lá era tipo assim era 25 centavos a carta tá ligado e as cartas raras eram mais caras o que a molecada fazia chegava lá com um real pra comprar quatro escolhia quatro no tempo tava escolhendo já tinha uns cinco no bolso a mais braba que pariu velho pô, tava falando sobre isso hoje eu roubava caneta viado caneta? caneta? para, ô Boca tu é o pior ladrão do mundo ah Boca Boca não roubava quando era mais criança agora tá roubando é nos apostados não apaga ninguém essa desgraça pô, deu, mano eu já tô voltando já mano, vou voltar agora também vou voltar agora como é que esse cara tá aqui Boca, dá uma segurada na tira igual doido não só segura dá um tiro deixa o cara um tiro aqui se dá tiro ele tá ele tá embaixo ou tá em cima? deixei ele um tiro menos 150 é quantos tem aí Boca? é, acho que tem quantos eu só atirei um mas é doido eu vi os dois por amor deve ter quatro parquei menos 70 40 mais 30 é quanto? 70 tá franqueando pra esquerda aqui é onde eu tô? aqui é onde eu tô? não é o cair, não é o cair não é o cair calma aí, calma aí eu tô olhando aqui você falou isso tá o mapa inteiro aqui já botaram gelo pras postes deu o B1 deu o B1 deu o B1 eu vou lá matei o outro aqui é isso, caiu direto esse aqui tá, então coloca lá embaixo agora onde tem um pador de baixo ali da casinha quebrada tem uns pais de tretano que tão botando gelo pra todos os lados tão rushando nele tá já vi, já vi rebenta, rebenta 35 de 1 é pra descer, gente não, pera aí pera aí, pera aí pera aí deixa o Serol passar a call lá deu o B1 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 tô finalizando finalizando mano, o outro tá um tiro, Serol boa, boa, boa tem mais lá tem mais lá tem mais lá tem mais lá dentro lá dentro, lá dentro lá dentro um, um, um que é o último vai dar cara ele emocionado, olha lá marquei pra vocês tô aqui, tô aqui tô aqui, tô aqui tô aqui, será será, tá me vendo? já foi, três cara comigo no morro ó, mano, que esse cara tá aí, será vai, só um aí com vocês dois mata ele, mata ele puta, saquei comigo um mano, tomou muita boca tomou muita boca eu tiro o tiro, meu viado não deu tiro, não puta, saí matei, matei comigo no morro comigo no morro olha pro morro aí olha pro morro quando der vai ser devagar né, Serol tá onde, o Serol vou esperar, vou esperar se não, vamos tá tá, heal aí vou tentar dar corpo pro Serol aqui ele tá por onde você tá indo, Serol? ele tava por onde você tá indo aí? tá, pode crer deve vir aqui pela direita lutinha aí, lutinha aí o boca vê aí, se tem bastante gelo aí aqui, nós vamos tentar matar esse cara aqui nesse IBGE tá pingando ele vai descer muito ele vai estar por aqui ele vai estar por aqui ele vai estar por aqui Serol achei marquei ele vou pegar ele na boba vai tomar agora ele mano, Serol, um tiro um tiro, viado você deu 100 de nano então tava contando não viado, que eu dei mais de 100 ele deve estar de loqueta então pode ser, também pode ter usado o naladorzinho é, verdade caralho, ó, o miserável aqui, aham tá aqui comigo, pô você deu caralho ah mano, eu pensei que eu tinha derrubado ele viado bota o gelinho bota o gelinho em boca gelinho em boca gelinho em boca gelinho em boca gelo boca gelo boca boa, agora troca agora troca agora troca agora troca Boa boca Salvou a boca Boa boca Salvou Salvou Mano não caiu direto Vai ter mais dois Nossa esses caras é muito ruim Mano os caras pegam nós na boa E não conseguem matar a gente Vocês é muito ruim Seus filha da puta Vai tomando seus cu Os caras ruins Da desgraça viado Eu fico puto viado Mano tela Loja 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 Tá salvando Tá bem na loja mesmo Dentro da loja Tô ele tá lá Ele tá lá ainda Ele tá aí dentro Ele tá aí dentro viado Ele tá aí dentro Vai tomar 30 Segura Boa Muito gelo Pega gelo aí rapaziada Que que tem gelo aí Tô com 10 gelo Mano Tem gelo ou boca Boca tá sem áudio Tá sem áudio Quebrou Pegou hein Alô Alô Tá me ouvindo Tô ouvindo Caralho Logou no celular Eu vou ter que jogar O que que tu fez com fone Descarregou Ah Boa Ué mas como é que não Ah tá Você não tá ouvindo a gente né É eu não tava ouvindo Mas tava falando pelo menos Certo meu garotinho De mais criança Parece que é mais criancinha agora Ó aí ó O squad já esperando a gente aqui ó Capa nenhum Me arrombei viado Me arrombei Vou usar esse Calma Tem 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 Mandei granada Caralho Vou morrer pra minha granada Bora bora Vem logo então Vem logo então Os outros vão entrar Tá correndo já Tá correndo Tá correndo Tá aqui Tá aqui Caralho Fudeu Caralho Fudeu 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 Deu bem um Deu bem um Quase derrubei outro Ruxa Vá ruxa Quer que derrubou Tem ruxa Pega a granada Joga O tiro é Deu bem um Boca Já foi Caralho Acabou É isso Boca Massa A fera Doenguiça Ninguém Você ia morrer De novo Viado Preciso de Porra Preciso de Bala SMG Mano Agora que eu vi Tem 80 Aqui Mano Você tá me dando Uma moral De me interlato Mano Tô fazendo Aquelas clipadas Tá ligado Minha voz tá ruim Aí pessoal Da live Descarregou Teu fone Descarregou Me esqueci Tirei do meu Me esqueci Calma Calma aí Eu vou ter que pegar 12 Viado Tu gostou Desse fone aí Do microfone Na verdade Da show É bom É bom É bom Eu só tenho que configurar Umas paradinhas Aqui Eu tenho 3 Só a boca Eu só tenho que configurar Umas paradinhas Aqui só Do Da mesa Quando fica baixo Quando o som tá baixo Não sai viado No OBS Sai pra mim Mas não sai no OBS Se o som estiver baixo Tá ligado Se eu quiser baixar Se minha voz tá ruim Fala assim Se minha voz tá boa É aham Tuas placas Tá no fusão Vai chegar o processador Novo amanhã Eu acho É depois O processador Mais podre Eu vou comprar Esses 3C O que você comprou Tem um 3C Vou lá no Serol Vou lá no Serol Vem 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 Caralho Serol Tô com você Serol Vou pra direita Escalene 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 Eu sei Derrubei ele Finalizei Finalizei Puxa Eu tomei um porradão Já dá Tá no meu pé Tá no meu pé Tá no meu pé Tem passagem Tem passagem Vem cá Acabou Eu tomei a W 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 Relaxa Ele Deu B1 Tem um gelo Me salva Desgraçado Vou te salvar Vou te salvar Vou te salvar Tem que botar um gelo Não tem Viagem Caralho Eu tomei o Deu B1 Caralho 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 Boa Finalizei Boa Finalizei Deu nada Deu na cara Deu na cara Deu na cara Atrás de tu Pulou Eita Toma Manda bandeirão Não caiu Tu manda bandeirão É o cara Que me deixe Toma Toma Porra Pé Highlight Porra Matou Lá da puta Mas levei os quatro logo Time ruim da pé Isso é time ruim rapaz Oi boca Eu ri lendo Dois de vida E saiu Caralho Tranca Tranca E eu não tinha gelo Viado Viado Eu só dei um Só Cadê os outros Toma Já Fica ligado Outra Tem outra Já Chegou Tá caralho Tá caralho Tá muito bom Tá salvando Tá salvando Caralho É na cara É lata Caralho Caralho Não tem gelo Fudeu É só um cara aqui Fudeu muito Pula da puta Caralho, era quatro, viado Que tem, que tem Vamos abrir um canal de clipes Baiano Clipes, ele mesmo é fera Quantos kills a gente fez Treceiro lugar, dá pra ganhar, será?